Olha só os detalhes desse texto, ele diz, o tanque em hebreu chamado Bethesda, o tanque ficava perto da porta das ovelhas, zona norte de Jerusalém, ao qual tem cinco alpêndres, ou seja, o tanque tem localização, nome, função, detalhes sobre ele, só que quando o texto vai falar sobre o homem, não diz o nome dele, fala apenas sobre sua enfermidade e o tempo de duração, e tudo bem até então, só que às vezes existem pessoas que fazem isso conosco, me deixa te explicar melhor, no dia a dia nós sabemos o nome, função e marca, os carros, relógio, sapato, bolsa, celulares, enfim, só que poucos de nós, ao entrarmos na loja para comprar algum desses itens, gravamos o nome de quem está nos atendendo, e aqui ninguém parece se importar com o nome dele, apenas com a sua enfermidade, aqui não diz que ele tinha alguma coisa, prata, ouro, apenas enfermidade e necessidade de ajuda, e na nossa sociedade, sem nono, sem prata, sem ouro, mais um excluído, no dia a dia, infelizmente, o mundo que vivemos hoje, valoriza as pessoas por aquilo que elas têm, e não por aquilo que elas são, uma massa consumista, que compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que você não conhece, a fim de tentar ser uma pessoa que você não é, sociedade em que escolhemos as pessoas que iremos ajudar caso estraga algum retorno ou visibilidade, Jesus não apareceu e disse a esse homem, quem você é e o que que você tem, porque dependendo disso, hoje é o seu dia de receber cura, mas dependendo do que tiver ou não, vou buscar outra pessoa que me traga algum retorno por aquilo que eu estou oferecendo, para muitos, se esse enfermo tivesse nome, reconhecimento, prata, ouro, com todo respeito, hoje estaria chovendo de profeta em cima, tentando fazer história ou conseguir alguma providência forçada e exprimida usando o nome de Deus, e posso falar, Jesus ao curar esse homem, não pediu para ele sair divulgando para tentar conquistar mais seguidores ou ganhar nome, não, 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 Jesus não cura pessoas para ter, Jesus diz, curo porque eu sou o que sou, e você homem até então é um homem rejeitado pela terra, pelo aquilo que você tem, mas transformado pelo céu, pelo que você é, aprenda isso, o que a terra rejeita, o céu abraça, isso, o que a terra rejeita, o céu abraça, pois o mundo ama os lugares, valoriza as coisas e despreza pessoas, enquanto Jesus desprezou muitos lugares, abriu mão de muitas coisas, e amou as pessoas, você pode não se sentir especial por algumas pessoas em sua volta, por não oferecer algo que seja interessante para eles, mas você é importante para Deus por quem você é, falho, fraco, desesperado, pecador, depressivo, ansioso, mas ele escolheu você, para te fortalecer, perdoar teus pecados e escrever uma nova história, e só para te lembrar e deixar bem claro, não foi você que escolheu a Deus, em João capítulo 15, verso 16 diz, não me escolhestes vós, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, e ele vos conceda, te escolhi por além de conhecer as suas dores, fraquezas, acima disso, eu sei do seu potencial, e sei também das suas necessidades, infelizmente, a realidade da nossa sociedade para conseguir algumas coisas e galgar lugares, mata até algumas pessoas, é julgamento sem ajuda, aponta mais numa colhe, taca pedra mais, não estende a mão e tem coragem de no final elogiar o teu castelo construído com humilhações, mas descansa o teu coração nessa palavra, Salmos capítulo 42, verso 11, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda louvarei, ó glória, isso é lindo, não espere do homem que até te ajuda, mas pede favor, descansa em Deus, porque além de salvar, curar e libertar, quer ser apenas o teu Senhor, você é especial para Deus, descansa, por mais que esteja demorando, nós temos o hábito de falar que Deus está preparando as coisas e lugares para te receber, isso é mentira, Deus está preparando você para receber as coisas, conquistar os lugares e não se perder no final da caminhada e muito menos perder a presença dele, Deus está preparando você para conquistar coisas, conquistar lugares e levantar na presença dele, então por favor cuide de todas as coisas, valorize os lugares que Deus te coloca, mas nunca despreze pessoas, então levanta, viva, anda, tem muita vida aí dentro para viver, você é escolhido por Deus e repito, tudo aquilo que a terra rejeita, o céu abraça, transforma e muda a história, Deus te abençoe não, eu não quero te ver desse jeito, mas eu sei que às vezes não tem momento que é difícil, essas horas eu insisto, pois aposto tanto em você sim, você tem do seu lado um amigo, um oásis, um pai, um abrigo, você pode até achar que sozinho vai lutar, mas de repente eu apareço pra contigo guerrear